Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu trago a mais nova atualização do GB, o WhatsApp, tá bom? Pra você que gosta de ver mensagens apagadas, baixar status aí das outras pessoas, botar figurinha aí nos seus status, tá bom? Muita coisa legal. E antes do vídeo eu quero falar pra você assistir esse vídeo até o final, tá bom? Porque muita gente deixa nos comentários algumas perguntas de funções aqui no app, que eu já explico aqui no decorrer do vídeo. Então assiste com calma, bonitinho, e dá certo aí no seu celular, tá bom? Então sem mais enrolação, simbora pro vídeo. E antes de você baixar essa nova atualização, entra aí no WhatsApp que você está usando, seja o qual for, e faz o backup das suas conversas, tá? Assim você não vai perder suas conversas, nem seus grupos e nem as suas figurinhas, tá? Caso você tenha alguma dúvida sobre backups, está abrindo um card aí em cima, é só clicar. E após você fazer todo esse procedimento, desce aqui na descrição do canal e clica sobre o link de downloads que está aqui embaixo, tá? Você clicando sobre esse link, você vai ser levado a uma outra página sem nenhuma propaganda, link direto, tá? E onde você vai clicar sobre essa mensagem azul, tá? E espera carregar essa outra mensagem aqui no canto. Após essa mensagem ter carregado, dá um ok e ele vai fazer o download aí no seu celular. E após o download ter feito, coloca o seu número bonitinho, espera cair o código da sua operadora e restaura as suas conversas, tá bom? Com as conversas restauradas, tudo bonitinho aí, como eu estou te explicando no vídeo, essa vai ser a sua nova interface do GB WhatsApp, tá? Para você poder saber se ele está na versão certa, você vai vir nesses três pontinhos, vai vir em configuração GB e vai vir sobre atualização, que é esse último ponto, que é a 15.1.5. Que essa é a versão mais recente. Se tiver uma versão mais recente que essa, eu vou estar deixando na descrição também, tá? Então vamos saber logo de cara o que é que esse app trouxe de bom. E então vamos vir sobre privacidade e segurança e logo de cara ele vai te dar ocultar visto por último, tá bom? Você ativando essa opção, quando você entrar ou sair do seu app, galera, as outras pessoas não vão perceber, ou seja, só vai mostrar a data de quando você entrou, tá? Não vai mostrar horário nem nada. É super interessante essa opção. Quem ativar, ativa só essa chavinha aí. Descendo mais para baixo, vem remover tags de mensagem em caminhada. O que é que significa também, galera? Se você está em um determinado grupo e algum usuário desse grupo aí te manda uma imagem dentro do grupo e você pega essa imagem e compartilha para um outro contato, se você não tem essa opção ativada, em cima dessa mensagem, em cima dessa foto vai ter uma mensagem com o nome em caminhada, tá? Quando você ativa essa opção, que você compartilha essa mensagem, essa foto, na verdade, não vai ter essa mensagem em cima, tá? Então, quem recebe essa imagem não vai saber que você pegou de um outro lugar, vai achar que essa foto é sua. Muito interessante, ativa também aí, eu deixo ativado. Opção de baixo, quem pode me ligar? Aí você pode estar botando em meus contatos, em todos e exceto, e aí define algum contato que você quer que te ligue, que é nessa opção. Ocultar visualização de status. Bom, galera, essa opção é para você que tem um determinado contato aí, que você quer visualizar o status dessa pessoa, e não quer que ela seja notificada que você visualizou. Então, ativa essa opção, que quando você olhar o status dela, para ela não vai aparecer que você visualizou. É muito legal também. Anti-exclusão de status é aquela opção que se alguém posta um status aí, sem querer e apaga, para você, aquele status não vai ser apagado. Quando você entrar na opção de status dela, aquele status vai estar lá, tá bom? Anti-exclusão de mensagem, essa é a função mais importante aí de todos os GB ou WhatsApp, que é aquela opção, galera, que se alguém te manda uma mensagem e ela se arrepende e apaga, para você, galera, não vai apagar, tá? Para ela, ela vai achar que apagou para todos, mas para você, vai continuar ali, tá bom? Mostrar tiques azuis somente ao responder. Essa opção é muito legal, às vezes alguém te manda uma mensagem, você fica curioso querendo saber o que é que ela te mandou. Você ativa essa opção, você pode visualizar a mensagem, tá bom? Mas os tiques azuis, que são aqueles dois tracinhos azuis, que é a confirmação de leitura, só vai ficar azul para essa pessoa quando você responder, tá? Se você visualiza e não responde, para ela não vai ficar azul, é muito interessante, eu gosto bastante desse ativado, e se você quiser ativar, é só clicar em cima, tá bom? Mais embaixo vem outras privacidades, que é de contatos e grupo, isso aí não vem muito à tona. Então vamos voltar agora e vamos em configurações gerais, tá? Vamos lá. Enviar foto de melhor qualidade, você pode estar ativando essa opção, aumentar o limite de MB de envio de status, isso é muito legal também, porque quando você envia algum status, galera, que você adiciona aí, o que é que acontece? Perde muita qualidade, e quando você ativa essa opção para aumentar os MB da foto, às vezes ele acaba saindo com a qualidade melhor, tá bom? Enviar status de 5 minutos, você pode estar ativando essa opção, lembrando, galera, que essas opções, as opções assim muito avançadas, só funciona para pessoas que também usam o WhatsApp GB, tá? Se você ativa aqui, por exemplo, essa opção de status com mais de 5 minutos, o que é que acontece? Outra pessoa só vai ver esse status com mais de 5 minutos, se ela usa também o GB ou o WhatsApp, se ela não usa o GB ou o WhatsApp, ela não vai visualizar, tá? Então, vamos lá, desativar limite de compartilhamento de mídias, isso também é muito legal, ocultar mídia da galeria, você pode ocultar fotos e vídeos e GIFs separadamente, tá? O que é que significa? Quando alguém te mandar alguma foto, ou alguma... qualquer coisa dessas opções aí, vai ficar só no WhatsApp, não vai para a galeria do seu celular, tá? Isso já evita, e aí uma boa parte de você encher a memória aí do seu celular, enviar uma bolha flutuante, essa opção, galera, está na versão beta, mas já funciona, o que é que significa? Essa opção aí, é como se fosse o Facebook, tá bom? Quando alguém te manda uma mensagem, vai aparecer aquela bolhinha, você clica em cima, e você pode responder. Se você quiser ativar, você pode deixar ativado, eu não ativo, galera, porque às vezes você acaba entrando em um grupo de WhatsApp, e aquela bolhinha vai estar toda hora aparecendo na tela do celular, enchendo o saco. Então, particularmente, eu não gosto. Aumentar o limite de compartilhamento, é como eu falei, essa opção também é legal, só que só vai funcionar para pessoas que já usa o GB também, o WhatsApp, tá? Mensagem autodestrutiva, você pode estar ativando, que é aquela mensagem. Eu vou te mostrar direto no contato, tá bom? É uma mensagem que você manda, e com decorrer de um tempo, eu acho que sete dias, ela simplesmente se destrói, ela se apaga novamente, tá? É uma coisa assim, eu vou estar explicando vocês melhor, mais para frente. Variante de emoji, você pode estar selecionando em WhatsApp, em WhatsApp, WhatsApp antigo ou emoji do sistema. Tem muitas configurações aqui, essas aqui são um básico, vocês podem estar olhando, vocês mesmos ativando. Qualquer dúvida, galera, pode estar deixando aqui nos comentários, se inscreve aqui também no canal, tá? Toda atualização do GB, WhatsApp aí, seja pro, aero, qualquer WhatsApp modificado, a gente sempre traz aqui para o canal. Então, se você quer se manter atualizado, se inscreve aqui, deixa o seu like, tá? Restauração de backups, que é aquela opção que quando você fez lá na entrada, tá bom? E vem tela inicial, e aqui você vem desativar notificações de contatos. Essa opção aí, galera, se você desativa, quando alguém entra online, vai aparecer na sua tela, tá? Você desativar essa opção, ela para. Toque de notificações do contato, você pode estar selecionando aqui um toque para cada contato, grupos e chats separados de conversa, para você ter uma lista só de grupos, e uma lista só de conversas, tá? Use meu nome no cabeçalho, em vez de WhatsApp, e quando você ativa, ele fica com o nominho ali, ele tira o nome, fica o seu nome, é muito legal, fica mais interessante, ativa aí também, fixar mais de três conversas, tá? Isso também é sensacional, que o app trouxe de novo, onde você pode selecionar até cinco contatos fixados. Vamos voltar e vamos vir aqui em loja de temas, eu estou com o meu Wi-Fi desligado, tá? Para não estar enchendo, está caindo muita mensagem, mas vocês podem ver que tem bastante tema legal aqui, e tem um online, tanto local, para vocês poderem estar adicionando, tem como você criar o seu tema, que aqui é bem específico, cor por cor, tanto a tela inicial, como conversa, personaliza com a cor que você quer, do jeito foda aí, que vocês gostam, e depois vem em salvar, tá bom? Vamos voltar, e aqui tem tema de tela de chamada, excepcional também galera, é porque eu estou com a minha internet desligada, mas aqui são uma tela, para quando você ligar, ou alguém te ligar, ficar ali na frente do seu celular, é muito interessante e bonito, tá? Se quiser ativar, porque aqui eu estou com a internet desligada, mas para vocês vai aparecer várias opções. E aqui mais... Bom galera, essa foi as funções que o app trouxe de novo, tá? Muita coisa legal, como vocês podem ver, voltando aqui para a tela de conversa, aqui você tem a opção de mensagem autodestrutiva, tá? Você tem aqui a opção de saber aonde o contato está, que é uma função muito legal, como é que funciona galera? Você quer saber, onde essa tal pessoa está, você vai clicar em um desses links aqui, tempo de hoje, tarô, você clica em cima galera, já apareceu esse botão de enviar, você envia, é porque eu estou com a internet desligada, mas ele vai te gerar um link, você vai enviar para a pessoa, tá? Quando a pessoa clicar em cima do link, automaticamente vai vir, a localização daquela pessoa para você, é muito legal, e aí você consegue descobrir aonde essa pessoa está, é mais uma função nova que o app trouxe aí, lembrando que se você gostou galera, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, tá bom? Qualquer dúvida, pode estar deixando aqui nos comentários, qualquer link aqui para downloads, de qualquer programa que a gente está usando aqui, está também aqui na descrição, tudo para ajudar e facilitar a vida de vocês, tá bom? Se você gostou, deixa o seu like, eu vou ficando por aqui, e a gente se encontra no próximo vídeo, falou, fui!